Eu apresento agora a mesa 6 com o tema O Futuro da Indústria de Instrumentos de Medição Principais CEOs de Grandes Indústrias Debate em Questões Importantes E como moderador dessa mesa Eu convido que já está no palco Professor Celso Escaranello, Presidente Executivo da Remesco Professor Celso dispensa o currículo Se alguém tiver interesse, sobe o site Devido ao tempo importante do currículo dele Mas todos o conhecem Bom, como debatedores, como primeiro debatedor dessa mesa Convido ao palco o senhor Bruno Pereira Roses CEO da Gilbardo Gilbardo Apresentando rapidamente o Bruno É graduado em Engenharia Mecânica em 1999 Com pós-graduação e mestrado em Petróleo e Gás Pela PUC do Rio de Janeiro Possui MBA em Gestão Internacional pela ISCDE Universidade de Lisboa E MBA executivo pela Fundação Getúlio Vargas Bruno possui experiência de 25 anos No setor de distribuição de combustível Havendo trabalhado na Petróleo Ipiranga, Sindicom E nos últimos 18 anos na Gilbardo Onde passou por distintos cargos e atualmente ocupa a posição de Presidente da América Latina No universo associativo Desempenhou os cargos de Presidente da SEDAC Sendo responsável pela elaboração das normas ABNP para o setor de postos de abastecimento E Presidente da CSMex da ABMAC Da Câmara Setorial da ABMAC Que trabalha na regulamentação e boas práticas para o setor Como segundo debatedor Convido ao palco o Sr. Marcelo Nonaca Diretor da Omron Healthcare O Marcelo e o apresentando Ele é diretor da Omron Healthcare Brasil É contador, formado pela Fundação Getúlio Vargas E pós-graduado em controladoria pela UFPE Como terceiro debatedor Convido ao palco o Sr. Clayton Araújo CEO de Multinacional Alemã Biserba Biserba do Brasil Muito bem-vindo A ele com eu apresentando Ele possui doutorado em Sistemas de Informações Novas University É CEO de Multinacional Alemã Biserba do Brasil E é conselheira de Empresas no Brasil e no exterior É professor de MBA de Renomadas Escolas de Negócios E é o Vice-Presidente da Auremen E corintiano Como quarto debatedor Convido ao palco o Sr. Zenon Leite Neto Diretor da Urano Indústrias de Balanças Boa noite E apresentando ele é engenheira e diretor-presidente do Grupo Urano E contempla as empresas Urano Tecnologia, Urano do Brasil e Urano Technology Incorporation nos Estados Unidos É vice-presidente do SEVA PEN da FIESO e Sindicato da Indústria de Balanças Pesos e Medidas de São Paulo É presidente e fundador da Associação dos Capitantes de Balanças no Extremo Sul É coordenador da Primeira Missão Brasileira de Empresas no Chile em 2005 Para os produtos brasileiros Tem um prêmio mérito industrial pela FIESO E um prêmio cidadão do ano de Canoas pela CITS E como quinto e último debatedor Convido ao palco o Sr. Edson José Freire Diretor-Vice-Presidente da Toledo do Brasil Muito bem-vindo, Sr. Edson apresentando ele Possui graduação em 1984 de Engenharia Eletrônica pela Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas Possui Master em Business Administration de 2002 Pela Fundação Instituto de Administração Faculdade de Administração e Economia pela Universidade de São Paulo Em abril de 2007 A dezembro de 2016 E é gerente nacional de Marketing e Vendas Mercado Industrial E atualmente também é diretor, vice-presidente, CEO da Toledo do Brasil Indústria de Balanças Deputadas Passo a palavra agora ao moderador, professor Celso Para iniciar na mesa Boa tarde a todos, me desculpeza, né Eu gostaria de espermar aqui a minha alegria e a minha satisfação E para todos vocês aqui conosco As pessoas que estão muito grandes Que sempre tenham uma tarefa adicional a cada dia E que, felizmente, conseguiram reservar um tempo Para que a gente pudesse ouvi-los aqui Sobre esse tema tão importante O nosso Metro Legal 2022 Vai querer ouvir os senhores E todos os seus pontos de vista relacionados a questões como Economia Como produção, comercialização dos produtos fabricados Como tecnologias ligadas à digitalização Inteligência artificial, certificado digital E quero também ouvi-los sobre o modelo regulatório do Alvimetro Sobre vigilância no mercado Eu estou indo um pouquinho rápido Porque nós temos um problema de logística O nosso colega Zenon, que gentilmente veio lá de Porto Alegre Para prestigiar o nosso evento Tem um limite aí em relação ao seu voo Então eu vou antecipar a participação do Zenon Para que ele possa Ele já faz parte da família, né Zenon? Da família Remesco Da família Abrapen, Sibapen, né? E ele está sempre conosco E ele já sabe de maneira como a Remesco A benção em relação a todos esses assuntos Então Zenon, aí depois a gente fica um pouco mais confortável Espero que compreendam O Zenon vai ter que sair meio rapidinho Para não perder o seu voo Zenon, a palavra é sua Fala um pouco sobre o seu ponto de vista Em relação ao evento A todas essas questões Que estão sendo trabalhadas aqui Boa tarde a todos Não faça isso, o senso que você falava E falar das entidades, etc Eu sou apaixonado pelo associativo E acho que é a forma, né? Que as empresas têm de crescer, de evoluir E da gente se unir e realmente se modificar Então eu, se vocês olharem muito bem Que foi parcial aqui As entidades de classe já passaram Então eu acho que desenhos Então eu sou entusiasta E acho que algumas coisas importantes Ao longo do tempo, né? A gente vem falando Eu acho que muitas coisas Nós temos que alfie para a nossa classe, Sérgio Como nós já no próprio Quando o ano passado a gente falou Que o próprio Conselho do Inmetro Isso eu já tinha falado Na época da jornada Quando fui presidente lá atrás Mas foi o típico Talvez agora Com muito maior risco Eu acho que o associativismo é importante Porque a força realmente aumenta E a gente tem muito mais possibilidade de sucesso Então eu acho que isso é uma coisa muito importante Eu acho que o próprio Inmetro O próprio Inmetro Que na realidade nós somos cianeses A gente depende totalmente do Inmetro E a gente conhece o nosso mercado Mas a gente não tem uma interlocução Sempre muito grande Esses problemas políticos Têm nos afetado muito Agora o próprio Inmetro O governo novamente E aí começa tudo de novo Então aquilo que a gente já tinha comentado E falado há muito tempo Que é criar uma agência E aí realmente desempura do governo É fundamental E esse era um dos problemas que eu ia falar aqui Da regulação Agora mesmo Eu não falei que eu estava falando aqui Sobre ele Claro que é IPA Mas como você faria Para confirmar que a mercadoria Foi para a China Ou veio da China E teve qualquer problema De divergência E como é que você vai provar? A única forma de provar o preço Aquilo que serve de lá Tem que chegar aqui Tudo que serve aqui Tem que chegar lá E se essa norma não for a mesma Isso nunca vai acontecer Então A normatização A gente está realmente embaixo Do governo É importante E fundamental Porque isso É uma ação que está O país Não é um negócio Não é uma empresa Que está fazendo uma transação comercial Quem é que vai respaldar O peso daquilo Qual o peso do lado Então eu acho que essas coisas Realmente são extremamente importantes E eu, infelizmente Se a gente tivesse cinco horas Eu adoro São Paulo Mas Detesto perder o povo Porque a complicação Para você Não está no plazo Muito grande Principalmente os dias de hoje Então estão Inclusive sempre botados Então eu vou pedir Desculpas Acho que vocês estão em boas mãos Aqui com os palestrantes E vou ter que deixar A única coisa que eu vou pedir A nossa A gente vai fazer Mais um minuto A notícia Que eu vou dar O que eu vou fazer Na presença dos colegas do Inmetro Em especial do Marcelo Que foi uma pessoa Que participou Dessa discussão No ano passado O senhor e outros empresários Manifestaram a importância Vamos dizer De você ter um assento Na iniciativa privada Dentro do Inmetro Em especial Da nossa Inmetro E lá na DINEL Eu tenho certeza Que isso vai ser De grande Grande contribuição Na participação Da iniciativa privada Com informações Com sugestões Então eu queria Registrar aqui O que ontem Na presença Do presidente Marcos Helena E também Do P.S. Viana Nós acordamos E vamos criar A comissão Obter O conselho Nós tínhamos chamado Que foi lançado No nosso Metro Metro Legal 2021 A carta Aberta A criação Do conselho Por sugestão Sula E de outros Que estavam Presentes Na oportunidade Até o final Do ano Eu tenho O compromisso O Marcelo Está ali Balançando a cabeça De que nós vamos Criar Não é Marcelo Eu dependo Muito de vocês Lá na DINEL Para que a gente Crie Essa oportunidade Da indústria De todo o pessoal Do controle Meteorológico Legal Participar Com sugestões Entendimentos Que nós vamos Ter que trabalhar Por representação Vai dar Um conselho Com todo mundo Mas a Remesco Já se disponibilizou A organizar Uma ação Para que a gente Possa contribuir Com a DINEL E com todos os colegas Da DINEL Porque eles precisam Da nossa DINEL Só precisamos Formalizar Esse conselho Que muito bem Foi sugerido Por você E os nossos colegas Do ano passado Vamos dizer Mais uma vez Muito obrigado Está dispensado Para pegar seus outros E muito obrigado Por toda a contribuição Que a Orana E você E toda a equipe Lá Têm dado Para a Remesco Muito obrigado E parabéns Porque isso que eu digo É um trabalho De equipe Vai ir Vai ir E vai ir E vai ir E vai ir E vai chegar lá E esse evento é teu Muito obrigado Pessoal Obrigado 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 Um conflito O que nós fizemos Que nós fizemos Hoje Agora Agora é Hashtag Metrolegal Não é Damiana Temos que falar Sempre isso Para poder ver O que está sendo Publicado Na mídia Com meus amigos E aí A ordem Vocês Eu tinha planejado Até uma dinâmica Com diferença Sabe que o professor Tinha uma ideia De trabalhar A dinâmica De grupos Mas eu não vou Fazer isso Não Porque Eu acho que Eu não deixava Vocês confortáveis Com os pontos de vista Principalmente Relacionado A esse tema O importante Que é O seminário O seminário De tecnologia legal E como as suas Empresas Estão relacionando Com o metro Com a sociedade Com as questões De vigilação Com o mercado Com as questões Relacionadas Com a digitalização Inteligência artificial Certificação De bombas Um avanço Que eu acho Que vai ser Muito legal Isso Então eu vou Deixar minha Querida Quem quiser começar A falar Não me fale Senão a gente Vai em um Ar alfabete É uma Alternativa Então eu deixo Para Tem 10 minutos Para cada um Fazer a exposição Lembrando que Vocês Na nossa Criana Aqui Fazem parte Dessa grande Massa crítica Que estamos criando E de apoio Para essas questões Importantes Que é levar A mitologia legal Dentro De um cenário De muito Muito avanço Como foi proposto Dentro Do nosso modelo Regulatório E dentro E também Da agenda Regulatória E tudo isso Que vocês Estão acompanhando Então eu passo A palavra Para quem quiser Se manifestar Ou então Se vai Alfabete Como vocês Alguém Quer falar De qualidade E também gostaria de aproveitar a oportunidade de cumprimentar os colegas, eu peço desculpas por não cumprimentar os pessoalmente, porque eu estou criando novos hábitos depois da pandemia. Então, estou tentando me controlar. Bom, o que falar, pessoal? Porque às vezes o pessoal fala assim, ah, é meia zarelonda, é com ciôs, mas nós vamos fazer com mágica. Embora nós estejamos liderando uma empresa, nós também sofremos das mesmas dores, das mesmas dificuldades que o pequeno engenho empresário sofre, e também todo trabalhador, todo colaborador da empresa sofre. Então, às vezes depositam em nós, além da responsabilidade pelo comando da empresa, também esperam que a gente consiga fazer mágica. Não há mágica, o que é trabalho duro, um grande esforço. Eu aqui dentro da pauta que foi proposta, professor Celso, eu anotei algumas coisas, eu vou tentar assim, dentro dos dez minutos que me foi conseguido, percorrer superficialmente alguns pontos, mas no espírito de provocação. De dar uma maneira que todos nós possamos pensar sobre um pouquinho esses temas. Então, eu gostaria de começar falando a respeito de uma reflexão do mercado internacional. Então, nós tivemos a pandemia, inflação com menos solta, ou seja, nesse mau Brasil, a gente sofre mais sozinha, né? A Europa, a toda dos Estados Unidos, está com uma inflação elevadíssima. A Europa está com uma inflação que nunca teve na vida, nem sabia o que era. Está sentindo uma dor agora e nós, de uma maneira muito engraçada e até curiosa, temos um nível de inflação menor que a Europa. Eles nunca tiveram que reajustar preços por conta de inflação. Agora, estamos desesperados. E eu falei, para nós é a coisa mais comum do mundo, porque eu estou aqui, está habituado a reajustar preços por conta de inflação. Agora, somado a isso, pandemia, inflação, escassez em matéria-prima, nós temos aí uma pane de placas eletrônicas, de pescas, né? Então, os clientes, como tudo bom brasileiro, deixam para comprar no último minuto, no final do mês, para poder pagar em apreço, nesse ferrado, que agora não tem equipamento para atender. Então, também traz um outro aprendizado, que é o preço para amanhã mesmo que você pode fazer hoje. Vamos fazer um planejamento de bomba. Então, nós, particularmente, na Viseba, uma empresa multinacional alemã, com mais de 150 anos de história, recém-chegada no Brasil em 2015, investimento direto, temos sofrido muito com esse processo de importação e escassez de peças. Depois, tivemos também agora, ainda, essa questão da guerra por seu canha. Um caos, isso aí. Então, se ninguém nunca ouviu falar da teoria do caos, é isso aí também, né? Uma guerra lá gera efeitos aqui. Só para vocês terem ideia, nós criamos um centro de refugiados na Alemanha e todos, as esposas e os filhos, foram convidados a morar nesse centro de refugiados das nossas filiais na Rússia e na Ucrânia, onde nós temos filiais, e a Rússia soltou um míssil e explodiu nossa filial na Ucrânia. Dois milhões de euros de estoque e foi embora. E esse centro de refugiados foi para acomodar os familiares porque os homens são reservistas e não podem sair do país. Então, isso é o que a liderança das empresas fazem. Cuidar das pessoas. Porque, primeiro vem as pessoas, depois vem o resultado. Então, isso não é teoria, isso é prático. E depois, falando um pouquinho do ambiente China, o ambiente China, tudo vem da China. Então, dizem que Deus fez o céu e a terra e o chinês está fazendo todo o resto. Não é assim, não. Eu também começo a perceber mudanças no mundo. Nós, particularmente, estamos, vamos elaborar agora nos próximos anos, uma fábrica de última geração, a Sérvia, estamos saindo da China. Porém, razões que o tempo não me permite. Ficar em detalhes. Mas, também vejo muitas empresas renomadas, globais, fazendo movimentação para sair da China. E aí, você vai falar, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com nós. Porque isso vai influenciar na maneira de logística, na maneira de trazer o produto, no conceito, na tecnologia e, finalmente, no preço final. Porque o brasileiro gosta de comprar vista? Não, gosta de comprar, perder de vista. Então, a gente tem que se preparar para essas mudanças de panorama. Depois, falando rapidamente sobre o mercado nacional. Então, agora, não tem pouco de falar de política. Isso aí está em detalhes. Então, agora, o recém-discurso do presidente eleito que nós tivemos alguns efeitos na Bolsa, efeitos na moeda cambial, e o tripé de sustentação de qualquer economia, é o quê? É política, é economia, e a economia, você abre aí a vex da inflação e da moeda cambial. A política cambial. Isso é tecnologia, está lembra? O celular captou a minha fala, já foi procurar taxa de panorama. Então, pessoal, nós temos também que cuidar com relação ao água. O água alavanca a nossa balança de exportações, nós trabalhamos com a parte de balanças, metodologia, etc., é um setor a ser observado. E falando agora de tecnologia. Tecnologia. A nossa empresa entende que um produto está completamente obsoleto em termos de tecnologia após dois anos. Todo o lucro do grupo é invertido em pesquisa e desenvolvimento para que os produtos não ultrapassem dois anos de ciclo de vida. Não é fácil investir, pesquisar, desenvolver e colocar em prática. E, às vezes, o grande paradigma do Inmetro é que a gente passa dois anos com alta performance investindo milhões de euros. O produto está pronto, testado, traz cinco unidades para o Brasil. Se trouxer uma estrada viária, é. Isso tem que trazer cinco. Com tênis diferentes, em barcos diferentes, ou em avião diferente para não correr isso. E, aí, depois, às vezes, a gente passa mais do que dois anos para ir em homologação. Então, quer dizer, eu costumo fazer uma citação que não é minha, mas vocês vão reconhecer, o que vale tudo isso se você não está aqui. Que a gente corre alta performance, alto investimento, e, depois, a gente acaba tendo uma limitação em termos de aprovação. Agora, o bom disso é que o Inmetro tem evoluído muito. Nós temos que reconhecer o esforço do Inmetro. Eu me lembro, no dia que inaugurou o orquestra, eu fiquei tão feliz, eu falei, puxa, não precisa mandar ninguém lá, você agora consegue ver pelo sistema, você consegue encostar. Como eu fiquei feliz? Então, a gente percebe e reconhece as limitações, as dificuldades do nosso amigo. O Marcelo está careca de saber de tudo isso, não é, Marcelo? Então, a gente sabe que, realmente, nós temos que se ajudar, porque o Inmetro, sozinho, também não dá conta do recado. Depois, com relação ainda à tecnologia, o que eu gostaria de salientar aqui é o seguinte, o que vocês já sabem sobre metaverso e indústria? Você tem que ter máquina, a homologação, a aprovação, um pouquinho no ambiente virtual, um avatar, com holograma, agora você bota lá o técnico, o Marcelo vai no holograma, vai o Araújo com o holograma, vai o consorcial, só os colegas hologram, se reúne em uma sala virtual, bota a máquina também no metaverso, faz o creche aí, se eu não gostar, você fala agora, porque depois eu baro o dinheiro da fábrica. Então, para reflexão, o pessoal fala de indústria 4.0, o nosso presidente Inmetro falou um pouquinho sobre 4.0, na Alemanha nós já estamos falando do 5.0, é máquina que já trabalha com comando de voz, nós estamos falando aqui de conexão 5G no Brasil, mas nós já falamos de conexão via satélite, via satélite, não posso entrar em detalhes, o tempo não me permite. E especialmente sobre tecnologia, gostaria de compartilhar com os nossos colegas que nós fizemos um investimento milionário de uma marca, de um produto chamado SuperSmart, e o que o SuperSmart faz? Você vai ao supermercado, compra tudo pelo celular, anota tudo no finalzinho, e qual é o seu check-out? É uma balança de pico, você coloca todo o seu carrinho de supermercado lotado de produtos, bate o celular, tem um scanner que escaneia todos os itens para conferir se tudo aquilo que você pegou é de verdade aquilo que você anotou no celular, e através do peso, vai dizer se por acaso o indivíduo não se equivocou de pegar, por exemplo, uma garrafa de whisky, sexta-feira à noite, puxa, peguei uma garrafa de whisky ao invés de pegar uma garrafa de azeite, ou vice-versa. Então, o peso é fundamental em tudo na vida, como já foi falado desde o nascimento. Depois, tem vários cases ali que eu poderia elencar, mas no tempo não me permite, eu só gostaria aqui para fechar a minha fala também falando a respeito de uma sigla que está muito na moda, além do Palmeiras, naquele momento, que é a sigla ESG. Já ouviram falar? Agora, a bola da vez é isso aí. Então, as empresas, nós estamos falando aqui de um evento, um seminário de metrologia, mas as empresas também precisam se esforçar para trabalhar alinhado, não só com a metrologia, mas também em respeito às questões ambientais. Porque adianta eu homologar um equipamento, ferro, máquina, peça, muito bem, e eu não tenho a pegada ambiental? Tem que ter. Tem que ter um alumínio especial, tem que ter em qual... Como é que eu tive essas balanças velhas do mercado? Como é que eu tive aqueles equipamentos velhos do mercado? Como é que isso depois vai para o lixo? Como é que é descartado, reaproveitado? No nosso caso, nós temos também investido muito. Nós temos as balanças, temos as etiquetas biodegradáveis, bota no papinho de água e ela se insolve. Nós temos etiquetas que aguentam ter altas e baixíssimas temperaturas sem sofrer nenhum tipo de impacto. Então, isso é um pouquinho da nossa história, fazendo com relação aos temas da pauta proposta. E gostaria, então, de finalizar dizendo que estou totalmente interessado que fique lavrado em nada. A criação, então, do Comitê Brasileiro de Meteorologia Legal, da qual a Vizela gostaria de apoiar essa iniciativa e também agradecer a disposição do Inmetro. Só uma curiosidade, o Inmetro na Alemanha é uma parte que fica dentro da nossa fábrica. Tamanha a tecnologia que é disponível lá. E você também, os colegas do Inmetro que estiverem presentes estão convidados a visitar a nossa fábrica na Alemanha. Muito obrigado por terem me ouvido, peço desculpas por ter falado demais, mas como foi me dada a oportunidade, assim eu passei todo o livro, não é? Tá bom? Mas foi um livro. Obrigado. Nós é que agradecemos pela nossa história. Ainda tenho certeza, que nós aceitamos essa contribuição e participar das discussões que estarão presentes no nosso município. E nós temos aqui mão de obra disponível para trabalhar e trabalhar bastante para nós teríamos muitos assuntos e caminhos. E ao próximo. Estou comigo, por aqui, posso? Conduzo agora. Vocês podem condicionarem? Pois é. Em primeiro lugar, agradeço a vocês, Celso, pelo convite. foi uma honra esse espaço para a gente. Eu queria agradecer também a toda a terra, parabenizar para os nossos amigos, para todos vocês, parabenizar a vocês, todos que organizaram esse evento. Está impecável, surpreendente para mim. a primeira vez que eu venho e esse evento já te estava na quinta edição. Edson, você é a primeira vez que você vem no Médio Legal, mas você estava na solidariedade de criação da nossa remessa. Há 24 anos. Exatamente. Uma salinha da BIMAC. Exatamente. E isso aumenta mais minha surpresa com as atividades do dia a dia. Eu acabei me afastando, a gente tem outras pessoas da remessa. E ver agora esse evento, a forma como está aqui acontecendo, realmente não é o que está na BIMAC. Não é o que está na BIMAC. Não é o que está na BIMAC. Não é o que está Não é o que está na BIMAC. realmente é uma surpresa. Bom, eu tenho dez minutos e ele usou duze. E ele é meu componente. Então, eu queria falar um pouquinho, pouca coisa só da Toledo, na condição de CEO da Toledo. Eu queria compartilhar com vocês um pensamento que está presente na nossa organização. a gente a gente está fundamentado em muitos pilares. Mas eu vou citar três pilares muito rapidamente. É o pilar da integridade. A gente quer praticar a integridade em tudo o que a gente faz, em todas as nossas eleições, em toda a cadeia que a gente atua. A gente quer ter desenvolvimento, sem o desenvolvimento das pessoas, não tem o desenvolvimento da empresa, sem o desenvolvimento dos fornecedores e dos clientes e dos parceiros, não tem o desenvolvimento da empresa, sem o desenvolvimento da sociedade e não tem o desenvolvimento da empresa. Esse é um segundo pilar importante. Eu queria citar muitos outros. E um terceiro pilar é o pilar dos valores. Então, a gente anda junto com a integridade, mas a gente quer criar valor. A gente quer criar valor para a sociedade, criar valor através dos impostos, a gente cria valor para os colaboradores, através do crescimento, para os clientes, para os fornecedores, para o governo, através dos impostos e através dos parceiros comerciais. Inclusive, temos alguns aqui que são de vendedores nossos, são permissionários dos nossos equipamentos. A Toledo está no Brasil já há 60 anos. A gente é uma empresa de origem americana, já faz alguns interessantes em uma empresa nacional. A gente tem 1.500 pessoas e a gente tem 150 pessoas trabalhando em pesquisa e desenvolvimento a todo o tempo. Vejo esse prefácio para apresentar um pouquinho mais onde a gente está, o que a gente está fazendo. Eu vou falar agora de pesagem, só um pouquinho de pesagem. Quando a gente pega uma operação portuária, como o Josué bem colocou aqui, uma operação portuária média, ela movimenta por ano 4 milhões de toneladas de grama, com tranquilidade, 3 milhões de toneladas de grama. então, são dezenas de milhares de milhões de reais que passam nessa operação. E, no meio dessa operação, tem uma balança de baterada, que é uma balança de fluxo. que a gente fala para o Matureiro de do fluxo. Tem uma balança de fluxo que representa 0,00 alguma coisa por cento do investimento que foi feito naquela alazenagem, toda aquela logística, e, menos ainda na movimentação que aquilo vai ter ao longo de anos. E aquela balança vai ficar por lá anos, anos. Então, esse é um aspecto que eu queria mencionar para fazer o grancho da necessidade do regulamento, da existência do regulamento, porque é uma coisa espantosa. Toda a produção agrícola brasileira, toda, passa por tesagem, passa por, em algum momento, por alguma balança em algum lugar. E, na maioria das vezes, em mais de uma balança, em várias balanças. ela passa pela balança na produção, na armazenagem, no recebimento, na expedição, na estrada, na entrada do porto, no carregamento. Em todas essas etapas que o Danilo mostrou, inclusive, de alguma maneira, eles têm a balança. E a balança representa muito pouco no investimento, mas ela tem uma importância descomunal dentro desses processos. é a mesma coisa, eu digo, com relação à parte de varejo. O supermercado não funciona se não se der balança. E, se não se der balança, caixa de geladeira no supermercado não funciona. Se der balança, com certeza, não vai funcionar. E a balança representa também 0,0, alguma coisa por cento do investimento que um supermercadista faz quando há uma determinada luz. Então, diante dessa importância toda, é necessário que tenha um regulamento técnico-metológico para pesagem, que esse regulamento técnico-metológico atinja tudo, esteja presente em todos os setores de pesagem, inclusive nos emperaça. Foi dito aqui pelo colega Josué que 60% da safra brasileira passa por caminhando, por rodar o rodoviário e um pouco por treino. E a gente tem um território imenso, deveria ter por treino. Mas já houve um regulamento para pesagem ferroviária dinâmica. Porque, se for fazer regulamento estática, não dá para fazer o carregamento no volume, como foi dito aqui, que a gente tem hoje. Então, precisa de ter um regulamento técnico-metológico para pesagem ferroviária dinâmica. Porque isso vai ajudar o Brasil. Então, eu queria citar e agora eu faço um outro gancho. O Inmetro tem uma marca muito forte. É muito presente. O Inmetro, naturalmente, tem que estar subordinado a políticas de Estado. não a políticas de governo. Nesse sentido, a criação de imagens está mais do que correta. Mas o Inmetro tem uma força muito grande. A sociedade precisa desse protagonismo. A sociedade precisa suportar o Inmetro no sentido de dar suporte. Não é de aguentar. do que correta. Então, o Inmetro tem condição de ser autossustentável através das verificações, através das ativações, através de todo o trabalho que faz. E a gente precisa, então, que o Inmetro tenha uma atuação no sentido de a gente ter mais RTLs, a gente tem RTLs para todos os equipamentos. E eu não sei de que maneira também o nosso segmento hoje está sofrendo uma ameaça diária, que outurnamento, eu diria, de balanças piratas, balanças feitas sem aprovação de modelo, sem ser, o Inmetro ou ser falsificado. São balanças, eles chegam a falsificar uma coisa da balança pirata, que é a balança que entra no Brasil sem aprovação de modelo e entra no mercado competindo com nós fabricantes que fazemos a balança, que submetemos a balança para serem aprovadas, recebem identificação inicial, recebem identificação periódica, e essas balanças naturalmente que não passam por esse processo custam décimos do que uma balança que apenta tudo isso custa. Então, a gente tem uma concorrência desreal e o chocante é que essas balanças não poderiam estar circulando livremente na sociedade, mas elas estão. E para piorar a situação, além de terem balanças piratas, nós temos balanças falsificadas. Então, tem lá uma balança com a nossa marca, o cliente ter uma nota fiscal do nosso template que ele fez, não o meu cliente, ele pode ser um cliente também desavisado, que não conhece toda a legislação, isso pode acontecer. A pessoa está abrindo um restaurante, uma padarinha, um mercado, parece uma balança, como eu estava dizendo agora, a pouco, cem reais é uma caixa de copa, então, como é essa balança? Então, a pessoa compra desavisadamente uma balança que não tem do que se desenvolver, que não tem uma performance adequada para proteger toda a cadeia do que vende e de quem compra, do fornecedor e do consumidor, o protege. Então, isso é uma bandeira que a gente tem levantado, o Cibapé tem atuado muito fortemente no sentido de coimir essa prática e, enfim, esse seria um outro ponto a destacar. E agora, eu vou falar um pouquinho de tecnologia e inovação que a gente percebe hoje na sociedade. A indústria, em geral, está adicionando soluções e funcionalidades aos produtos. Eu costumo dizer a Ana Correia que a gente não é uma empresa metalúrgica, mas somos uma empresa que faz software. A maior parte da nossa engenharia de desenvolvimento faz software. Recentemente, a gente lançou uma balança que vê, que fala, que prende, que ouve e que memoriza. Ela faz tudo. Ela vê, ela reconhece, ela fala, ela aprende, porque ela tem inteligência artificial. E ela fala. Você bota lá um pepino, ela fala, isso aqui é um pepino. E custa tanto. Bom dia, seu Edson, o que o senhor veio fazer hoje, o que nós vamos vender? É assim por diante, ela tem inteligência artificial. então, os produtos estão cada vez mais nos softwares embarcados. E a gente percebe que, ao longo desses anos todos, houve sim um amadurecimento na sociedade, porque o tema da transformação digital ficou muito forte, muito mais presente. E a gente fala de transformação digital há 20 anos. A gente fala, olha, precisa automatizar, precisa de ter isso, eu tenho essa solução, eu faço assim, eu faço assim. Vamos pensar nisso. E agora, a nova geração que está no comando das empresas, está à frente das áreas comerciais e das áreas de logística, estão percebendo, estão mais aderentes a esses conceitos e a gente tem conseguido prosperar. Felizmente, apesar de todas as dificuldades, a gente tem conseguido prosperar nesse campo. Isso é uma visão que eu gostaria de transformar para vocês e que, enfim, deve estar presente sempre daqui para frente com cada vez mais força nas nossas atividades, em todas as nossas atividades. Bom, eu tenho tanto para me falar, desculpa, nós não sei que sim, eu vou ser alto daqui, acho que já deu tempo. Muito obrigado pela atenção de vocês e mais uma vez obrigado pelo convite. Obrigado. Muito importante ouvir vocês, que na verdade ajudaram a construir a nossa rede meteorológica e já fazia um tempo que a gente não ouviu um depoimento e eu tenho emocionado de tudo o que aconteceu no longo desses anos, qual está os avanços tecnológicos que vocês estão fazendo. Mas vamos passar agora para o Bruno, que ele também tem muita tecnologia e muita informação para você. boa tarde, boa tarde, pessoal, bom tarde a todos. Pelo meu sotaque, você já viu que eu sou carioca, não sou caritiano, na verdade eu sou talvez o time da moda. É, 14 dias, dois anos ou meio. Voltando aqui o nosso papo, fala um pouquinho da Jubaco, mas o Jubaco é um equipamento que todos vocês conhecem, quando vocês entram nos seus postos de gasolina, vocês vão ver aquela bomba de gasolina onde está abastecendo o seu veículo, é uma bomba da Jubaco. A gente é uma empresa que desenvolveu a bomba no mundo, nós somos uma empresa de 160 anos, ainda foi fundada nos Estados Unidos. A primeira bomba do mundo foi feita em 1917. A gente trouxe para o Brasil, o Brasil, o primeiro posto no Brasil foi em Santos, não sei se vocês sabem. Oi? Está tendo muito eco? Tá bom, vamos lá. Desculpe, pessoal. Então, o primeiro posto foi em Santos, e a primeira bomba que estava aqui no Brasil, foi uma bomba da Jubaco. Uma bomba que poucas pessoas conhecem, não tinha motorização, recuperação, avan, era bem rudimentar. Então, você pensa assim, nós vamos em 1917, nós estamos em 2022. Então, como envolviu os equipamentos nesse período todo. E no Brasil, a gente está já há 63 anos, nós já temos a fábrica aqui, há muitos anos. Nossa fábrica aqui veio para o Brasil, realmente, pela grande diferença, o Brasil tinha, já continua tendo, de certa forma, certa barreira a produtos vindos de fora, sempre muito complicado para quem tem empresas na Alemanha. Nós temos uma fábrica na Alemanha também, nós somos uma empresa multinacional, estamos em todos os continentes, estamos fábricas na China, estamos saindo da China também. Na verdade, hoje, antes de vir para cá, por isso, quando consegui chegar no início do evento, eu fui comunicado que a fábrica do Brasil vai ceder todo o investimento nos próximos anos e vamos trazer para o Brasil os investimentos que iam ser feitos na China e na Índia. reflete um pouco um pouco de esperança para o nosso setor. E o que isso traz para o mundo de meteorologia legal? Olha que coisa bacana. A Jubar, que junto com as outras fabricantes, nós formamos uma associação que a associação já existe há 20 anos, muito tempo lá atrás, hoje a associação está dentro da BIMAC. E nessa formação dessa associação, a gente começou a ter um diálogo muito intenso, visando as boas práticas do que acontece nos Estados Unidos, na Europa, práticas de pagamento nas bombas, equipamentos mais alto, self-service, alguma coisa mais dinâmica, mais transformação. E a gente vem trabalhando nisso no longo do tempo. Então, a gente abriu, a gente acabou abrindo, Celso, um diálogo muito, muito próximo ao evento. Muito próximo ao evento, não é, Marcelo? A gente sabe que os fabricantes de bomba, através da BIMAC, através da nossa associação, a gente tem reuniões recorrentes com o Inmetro. A gente realmente faz parte do processo de toda a parte de regulamentação do Inmetro no nosso setor. A gente é muito presente nisso. Então, já existe uma brecha para ser explorada aqui. Eu acho que a gente pode potencializar isso. então, nesse sentido, a gente até talvez seja privilegiado. Nesse sentido, a gente está muito... Isso está acontecendo. As normas, as portarias que saem de aprovação dos equipamentos, elas realmente não tomam um tempo tão grande, ou é, tomam um tempo razoavelmente curto, pensando nas coisas, que são certificados às vezes em cinco meses, seis meses, não tem um tempo relativamente tranquilo para o nosso setor. e onde que é a metodologia legal para tanto investimento, a parte importante disso, nós conseguimos no nosso setor abrir a questão do certificado digital. O primeiro setor que tem o certificado digital do Inmetro, o RTM, é a área de colônia de gasolina. Por quê? Porque todos nós sabemos e na mídia aparece quase que todo dia no jornal, fraude na bomba, você vai abastecer, em vez de você estar recebendo 20 litros, você está recebendo 18 litros e meio, você perde 2 litros, ou baixa, o que o pessoal chama de bomba baixa. Então, o setor mesmo, a demanda da sociedade foi muito intensa para isso. Então, qual foi o grande segredo a gente conseguir alcançar trânsito antes de conseguir passar essa barreira de ter uma certificação digital nos equipamentos? Está em processo. e aí eu vou contar um pouquinho a história. Fui fazer uma alpeleira, como o Zanon falou um pouquinho sobre a colaboração entre as entidades. A gente tirou o eco do lado de falar quem é a coisa, você é, qual é a atividade que vai levar isso diante? Não, não, não. Vamos fazer isso. Vamos tirar o eco de lado aqui, vamos fazer um regime de colaboração. Nós formamos as entidades que é a Federação de Combustíveis que é o sindicato dos donos de postos de gasolina sentando com eles. Trouxemos eles para a mesa para sentar, trouxemos as companhias de petróleo para sentar e fizemos um grande grupo para debater como a gente consegue melhorar a imagem do nosso setor. Então o primeiro trabalho que foi feito foi feito com a sociedade para entender como a sociedade veio o nosso setor. E a resposta foi péssima. A sociedade veio o nosso setor como um setor onde tem pouco que as pessoas não são honestas, os donos de postos estão ali para enganar você. Então, foi muito duro para você pegar e olhar para quem fornece nesse setor, olhar e falar o setor que eu forneço é um setor que as pessoas olham para mim e falam que o meu setor é sujo. Isso ficou muito claro para a federação de combustível para os donos de postos, ficou claro para a companhia de petróleo e ficou claro para os fabricantes de equipamento. Então a gente precisava mudar esse setor, a gente precisava mudar a nossa imagem do setor. E foi por isso que a gente conseguiu através de muitas instituições, não é fácil o processo, cada um vai puxar essa agência do seu lado, mas conseguimos junto com o Neto intermediar essa negociação do ano e meio, quase dois, nessa discussão, muitas vezes a Brasília em janeiro e volta para São Paulo, foi duro, mas chegamos a um processo muito bem feito, muito colaborado, com requisitos técnicos, os parámetros muito legais, o RTM vai entrar em vigor a partir de janeiro, então vocês vão começar a ver equipamentos com um nível de tecnologia, a melhor tecnologia de certificação digital que a gente tem no mundo hoje no Brasil, que vai estar implantada aqui no Brasil. E é um motivo de orgulho para a gente, que é brasileiro, de ver isso, e eu até gostaria de aproveitar e pedir um método que leve isso para a OIML. Por quê? Porque o que está acontecendo no Brasil, acontece na Argentina, acontece no Chile, acontece no México, Centro-América, acontece na América Latina toda, e não é só na América Latina, acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, acontece em países também desenvolvidos, ou maduros. Então, mas, é uma oportunidade até para o nosso setor para a gente não criar uma jabuticada, porque acabamos com os equipamentos aqui e são diferentes os equipamentos do resto do mundo. Eu tenho que ter uma eletrônica muito mais sofisticada, para vocês terem uma ideia, e eu vou falar um pouco de tecnologia, o que vai acontecer com a bomba, o que é essa certificação digital? Eu vou estar comprovando que aquela transação que está acontecendo, que está medindo o volume de combustível que está saindo, o que está aparecendo no display da bomba, ela está ok, ela está calibrada, está certificada, realmente ela está, ele não está tendo nenhuma enganação naquele display ali. Só que a gente não ficou só nisso, a gente junto com o Inmetro, a gente foi trabalhando, nesse setor, para quê? Para que seja envolvido um aplicativo, as bombas vão ter Bluetooth, elas já juntam todas com Bluetooth. Então, você vai chegar no Trostras Unidas, esse aplicativo vai vir gratuito, ele vai ser disponível do Inmetro, onde está ainda na finalização dessa segunda fase do projeto, vai acontecer, aonde você vai baixar esse aplicativo iOS, Android, e ele vai se conectar com aquela bomba que você está abastecendo. E ali você vai ter certeza que vai ter lá uma chancela do Inmetro, você vai ter uma atualização, está ok. Então, não é só a nota fiscal, não é só a questão, você quer a nota fiscal para controlar, você vai ter todo um processo que vai garantir essa fraude que acontece nesse nosso setor, num setor onde eu acabo estando por tantos anos, a ideia é diminuir isso. Agora, a pergunta é, por que um dono de posto, que geralmente, talvez, deve vantagem, ele está entrando para isso? Por quê? Porque tem muita gente séria no setor, muita, a maioria é séria, mas essas pessoas que não são sérias, eles transformam o setor como um setor de lavagem de dinheiro e acaba gerando um problema, isso fica respaldado, fica no carrinho em cima de quem é sério, quem quer fazer a coisa de dinheiro. Então, acho que assim, primeiro, bacana, a gente está construindo um construir aqui no Brasil, conjunto com o Inmetro, uma parceria muito legal que está sendo feita, a gente está nesse processo agora, a gente está em todos os equipamentos, todos os fabricantes estão trabalhando na certificação dos seus produtos, todos os produtos estão na finalização da parte de certificação, a gente tem algum trabalho ainda para fazer, por quê? Porque o outro lado, é o lado humano, tem o lado humano, que é um lado muito bacana, por quê? Porque agora, a gente vai estar trabalhando na outra parte do processo, que é de manter esses equipamentos no posto. Uma vez que a do equipamento já está certificada, ele tem uma metodologia não tem um certificado digital, ele vai para o campo, ele está instalado, a gente sabe que tem uma garantia de que a transação ali, o volume, o abastecimento está sendo ok, está ok, eu vou falar muito sobre o funcionamento daquele processo, mas acho que a outra ponta é, como eu garanto que o mantenedor, o funcionário, ele vai estar indo lá, fazendo a má nutrição desse equipamento, ele está capacitado, ele conhece as regras do jogo, ele vai trabalhar numa atmosfera exclusiva, como é que ele tem em termos de segurança, quais são os requisitos técnicos que ele precisa ter em termos de capacidade técnica para poder fazer isso, quais são as aprovações, porque a partir de agora, ele como responsável da empresa, eu sou responsável legal, se tiver algum problema, explodir aquele negócio ali, sou responsável legal, não consegui, tem uma certa cobrança em cima do fabricante, garantindo que o equipamento transforma isso é um equipamento seguro. Então, assim, esse caminho, essa jornada toda é a jornada que a gente está construindo, é uma jornada onde vai elevar o nível dos técnicos do setor a um patamar muito maior, então, vão ter técnicos muito melhores, capazados, prontos para poder trabalhar as outras plataformas. Indo um pouquinho mais na tecnologia para a gente fechar isso aqui, todo mundo sabe que eu vou usar Pix hoje, vocês sabiam que Pix, o maior volume transacional de Pix no Brasil é dentro do posto gasolina hoje, vocês sabiam disso? Impressionante, o maior volume de transações em Pix é dentro do posto gasolina hoje, a quantidade de pessoas que estão fazendo abastecimento com Pix, hoje você consegue abastecer e pagar pelo que é Gold. Então, uma bomba tecnológica, uma bomba já conectada na nuvem, uma bomba que tem outro tuf, você vai conseguir fazer isso dentro do seu carro no futuro. Pouco tempo, as pessoas não vão precisar ficar procurando o despreio da bomba, o despreio da bomba vai estar no despreio do carro, ele vai estar se comunicando com isso, o que a coisa vai estar lá, vai ser um que a coisa estática, vai ser um que a coisa dinâmica, vai ser um que a coisa dinâmica, vai ser um que dá uma segurança a cada transação em um que a coisa diferente para você não ser enganado na hora de fazer o padrão do mundo. Você vai poder pagar pelo WhatsApp, você vai poder pagar pelo cartão digital, você vai poder participar de programas de fidelidade e nem estar sabendo, você vai acumulando e ganha cashback, não está baixando. Isso tudo são formas de rápido, como é que uma pequena modificação na certificação digital do equipamento, o quanto de negócios eu consigo trazer para o setor, o quanto eu consigo elevar e gerar uma conexão com o usuário final e isso está bem. Então, eu queria só passar um pouco essa mensagem para concordar com o que todos falaram aqui. Eu queria só passar uma mensagem um pouquinho diferente para complementar o que eu estou aqui. Obrigado. Eu estou aqui maravilhado por tantas coisas importantes que vocês estão trazendo para a gente. Eu só queria agregar esse sofá quem sou eu, agregar alguma coisa em relação à certificação de bombas, mas por tudo isso que foi falado, aqui passa uma questão que nós estamos cuidando com muito carinho e é uma questão da educação desses profissionais que estão atrás de tudo isso. Eu lembro que há quatro anos atrás, mais ou menos, a partir da pandemia nós tínhamos preparado para Santal junto com os colegas do meu bem todo um processo de recadastramento das empresas pernicionárias que dão suporte às ondas de combustíveis. Porque ainda hoje existem muitos problemas, mas eu acho que com esse processo do certificado digital, as novas bombas que serão incorporadas no mercado e com equipes, o problema é que os donos de postos também vão ter que contribuir para a gente preparar esse pessoal. Nós estamos falando aqui, a gente não sabe até que ponto nós vamos ter frentistas, mas de repente, enquanto eles estiverem aí, eles precisam ter também conhecimento sobre metrologia, sobre o que acontece num instrumento de medição como esse e, sobretudo, que a ética faça parte dessa grande discussão. Eu lembro que naquele programa que a gente desenhou, estamos, inclusive, retomando agora não só para bombas e combustíveis, mas também para o pessoal das pernicionárias de balanças, esfínios, todos os que dão assistência a manutenção e reparos, é muito importante que essas pessoas sejam bem preparadas. Porque, às vezes, a gente observa, até surgiu aqui uma discussão rápida, o cara, o Enor, quer a nota, mas ele quer o valor que interessa para ele. Isso tudo faz parte de uma cultura. Nós precisamos mudar. E isso tudo passa por esse trabalho que eu acho que todos nós ficamos juntos nesse desafio de poder mudar esse cenário. E isso vale para todos os instrumentos que eu acho. Mas, Bruno, mais uma vez, você quer complementar? Mais uma vez, obrigado pela contribuição. Obrigado, obrigado a você. Acho que é isso mesmo. Para o pessoal poder contar uma cena aí aqui. Hoje, nos Estados Unidos, onde tem postos de gasolina rodoviária, onde o pessoal para para abastecer os seus caminhões, as bombas de gasolina hoje já têm loteria. Enquanto ele está abastecendo, tem um caminhão para abastecer, demora um tempo maior. A bomba não pode ter um volume, uma vazão tão grande por causa da velocidade de erosão, o seu engenheiro. Então, fala um pouco bem, velocidade de erosão pode explodir, é combustível, é inflamável, não pode explodir. Então, não pode ter uma velocidade de um fluido tão alto, nem a vazão ela é controlada. Então, nesse tempo que ele está abastecendo, para prender ele, a bomba, ela começa a interagir com ele, começa a ter loteria, ele pode pagar as contas na bomba, ele pode pedir um sanduíche, ele pode pedir um prato escondido, ele pode fazer a reserva lavagem, comprar o cartão para acreditar o telefone celular. esse tipo de coisa são coisas que vão trazendo facilidade, comodidade para o nosso setor, e é importante você ver como é que a gente ainda está muito longe disso, mas vamos chegar rápido, vamos chegar rápido. Bruno, quero te dizer que nós temos um software chamado Las Vegas que faz isso nas balanças para o supermercado. Podemos conversar e adotar as coisas boas. Não lembrado aí, viu? que fantástico. Depois de tanta pressão aqui, nas discussões, agora vamos falar de esfírico manômetro. E de uma empresa que eu tive o prazer de conhecer parte dela, não conhecia a fábrica onde o Marcelo Manonaca dirige, mas espero poder conhecer lá o trabalho de vocês, e ele vai falar um pouco desse mundo, os esfíricos, muitos materiais para a saúde que vocês produzem. Exato. Seguindo um pouquinho aqui, primeiramente, agradeço o professor Celso, que me agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui, e olhar um pouquinho que as duas, as empresas, as grandes empresas são, às vezes, as nossas. A ONU, que é uma multicação japonesa, já tem aí 90 anos, e aqui no Brasil tem em torno de 30 anos. A ONU, ela tem um valor, se você não se compreendo aqui, é a ética, mas principalmente trabalhar para uma sociedade melhor. Esse é o grande objetivo do grupo, que está compreendo. O que é qual está aberto, em cima disso? E as dores que a gente sente hoje são as mesmas que a gente se desce. Durante a pandemia, a ONU sofreu. Nós precisávamos nos entregar em um ambiente, e não tinha uma grande. Isso sofreu até hoje. Mesmo com o planejamento, com acordos inundiais de fornecimento, ainda hoje sofreu. Você trabalha com concorrentes, dependem de concorrentes, mas, por isso, esse é o grande mundo e a crise é intermitente. Prevê-me, isso vai demorar um pouquinho que está realizando. O outro movimento que a ONU sofre hoje é em função da urbanização. O colega, isso é o que acontece no mundo hoje é muito fébrico. A inflação da Europa. Nós somos a única fábrica de equipamentos, de medidoras de pressão, instalados na América. Em uma fábrica. Com os pioneiros da fábrica. e hoje nós trabalhamos com balanços de medidão, com termômetros, que foi uma grande demanda durante a pandemia. E o que nos trouxe de missão em cima disso? Mais uma vez, uma vertente mundial, realmente. Nós temos uma rotatina, temos o Tejimã, temos o Japão, temos o Itália. e hoje um dos nossos temões para conseguir uma maior explotabilidade da produção aqui, que é uma das serviços da companhia, é realmente recusir a dependência das fábricas da China, interação com o Brasil. É com relação à inovação dentro da regulação meteorológica. Marcelo, Rafael, Felipe, já bem discutimos isso há bastante tempo, há algum tempo, são parceiros do Inmetro, ele avançou muito. E eu sempre disposto a discutir, mas aí existem algumas limitações, principalmente na edição de... Hoje, a gente consegue ter mais ou menos cartilha, consegue ter instituições de pressão, relógios, smartphones, mas não como a gente precisa. A ONU, assim como as demais companhias, tem investido pesado em tecnologia, em inovação, e tem vários componentes que a gente não consegue ainda desacarrar, porque a instituição não está preparada, a gente está construindo isso, a gente está sentindo isso, tudo está sempre na multivitemização. Hoje, vem um medidor de pressão com um relógio, que realmente é um medidor de pressão, uma abraçadeira dele, é um... é uma infra, faz uma medição curada, se fosse um anuco, assim. É... não é? Então, tem um medidor de pressão que é um medidor de pressão, que é um medidor de braço, e a gente sabe que até hoje, dentro da saúde, apesar de estar certificados, os medidores de pressão de pressão ainda têm uma certa resistência. Então, de braço, na capa 5, a gente tem o braço para saber, o próprio já era para saber. Mas enfim, o que eu venho a fazer com isso? Essa parceria, esse conselho estudiado junto com o médico, esse fundamental que a gente já conseguiu construir. Como o Marcelo mesmo colocou, a gente entende que o braço é muito bom. E as tarefas são imensas para todos os seus países. Então, a gente tem visto que a construção não se dá, está muito bonita, está junto. E essa questão da necessidade de inovar rápido, melhorou bastante tempo. Mas mesmo assim, o Thiago colocou. Eventualmente, a gente, em dois anos, se desenvolveu um investimento, mas ele vem para cá. A gente não consegue uma promoção de carga, ou limitações. Você vê o que eu tenho, uma promoção das equipamentos na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Enfim, eu tenho essa ativação do mundo inteiro. Chega aqui, a questão meteorológica é uma questão construtiva. A gente vai ser construtiva, a gente vai ser construtiva. Então, deixamos de atender as ciências com mais velocidade, com mais atracidade. A polícia, o meu, chama a questão de tecnologia. Então, com a mente, você se conecta. No seu celular, você tem acompanhamento da tua missão, ou seja, do que esse jeito. A gente está com uma inovação de serviço também. Você consegue controlar que o médico pode atingir o coragem de onde ele estiver, pode estar na dízima, na ajuda da dízima, no meio inteiro. Ele recebe uma alerta do celular dele. E diga, se você não tem no fim de missão, o seu histórico está começando a ganhar demais. Seja nesse jeito, seja no início de missão. E, hoje em dia, a gente tem uma pequena impressão. Controlar isso é fundamental. E, a cada dia que passa, a gente vê a sociedade brasileira. E, quando mais, a nossa energia. E, como a gente inova isso? Como a gente traz mais soluções? E, através desses avanços que a gente precisa trazer para cá. Então, no caso da ONU, esse é um grande problema que a gente quer discutir. Sempre olhando perifício. Por exemplo, a ciência. Menos incômodo possível, mais rápido possível, mais eficiente. Obrigado. É isso. Obrigado. 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 um ser, sabe? Precisa ser uma coisa única em prol desse desenvolvimento. Acabando com o seu negócio, obviamente, dos níveis de concorrência, mas eu acredito muito nesse ser junto. Saiu até uma proposta de parceria aqui, né? Tudo de forma própria. Então, eu vou passar a palavra para o Irto, depois eu gostaria de saber, a Natália está aqui. Estou precisando da Natália da nossa Escola Nacional e queria fazer um agradecimento pela presença dela. Só para ela vir até aqui e, enquanto isso, o pai vai fazer um bom comentário. Obrigado. Eu só queria complementar um tema que foi colocado pelo colega nosso aqui da Torreira sobre o combate à piratarina. Isso é uma coisa séria, né, pessoal? só que dizem que aquilo que é cromada aqui é muito bom. Só que o caminho não é por aí. Então, isso dividiria o mercado, isso gera fraudes financeiras e econômicas, e também gera o comprometimento total da operação de um fabricante que gasta um tempão de tempo e dinheiro. E o termo dinheiro é saúde. Não sei se vocês concordam, né? É uma equação que, se você inverter, ela vai dar sempre do mesmo. Tempo dinheiro é saúde. Ninguém quer perder tempo, ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer ter a sua saúde comprometida. Então, essas empresas gastaram muito tempo de história, de investimento para colocar uma solução no mercado. E aí, nós, enquanto consumidores negros no assunto, que vocês são expertos, né? Você vai num lugar que elas, e eu falo, pô, 30 metros lá, tá tranquilo, confortável. Só que nem todo mundo vai lá fazer alguma coisa e vê se a balança, por exemplo, tá com o selo do neto. Mais difícil, né? É, então. Mais difícil, né? Tem que botar alguém com dinâmico. Então, vocês vejam, pessoal, que tem de tudo, né? O brasileiro é criativo para tudo quanto é lado. Infelizmente, muitas mentes brilhantes acabam caminhando com um caminho não ético, digamos assim. Agora, nós temos que levantar essa bandeira, e nós precisamos das anos 6, para não se ajudar a fiscalizar. Eu até vi, também, uma apresentação do presidente Neto, que agora eu fiquei pensando com a sua fala sobre aquele software que foi apresentado pelo pessoal do Piauí, né? Não sei se o pessoal faria ainda. Uma coisa magnífica que foi desenvolvida, onde o próprio consumidor consegue fiscalizar. Então, resguardar as devidas proporções, aí quase que não está fiscal paulista, né? Agora, precisamos saber se o pessoal do restaurante está faturando qual é a receita, tá bom? Pede nota fiscal paulista. Se bater lá e não bater aqui, tem coisa errada. Então, acho que se tivesse uma proposta de replicar esse modelo do software de Piauí para as balanças, onde o consumidor, porventura, pô, qual é o estímulo que eu tenho para dar um... tirar uma fotozinha do celulimétrico para andar aqui na rede? Pô, do ser afilhado, ninguém reconheceu. Porque lá esse software é fantástico nisso. O caminhão está em movimento e a câmera está pegando, ele meja o código da placa, bate no sistema e fala, caminhão é caminhão, está em ordem, não está. Então, acho que é um pouco de... talvez um pouco de navegação mental do meu lado, mas acho que na cabeça de um louco sempre tem uma coisa que presta, né? Então, acho que a gente tem que tirar o proveito dessas ideias, porque ela pode ser implicada para o consumidor final, gerando esse estímulo do cashback, de uma loteria federal, de uma promoção dentro de um produto para estimular. Por quê? Porque a gente sabe que o Brasil é imenso, é uma massa gigantesca e aí você vende uma balança, por exemplo, R$ 500,00, aí no celulimétrico que cai de fabricado o cara toma uma multa de R$ 15.000 numa balança de R$ 500,00. Não tem na sua habilidade nisso aí. Então, acho que eu só queria reforçar esse ponto do combate à cronagem, à fiscalização. Nós temos essa bandeira levantada na Abrapen, né, Marante? Marante lá, o líder lá, e tem feito um excelente trabalho na condução desses esforços nesse sentido, tá bom? Muito obrigado. Nós a quem agradecemos. Como nós temos a resposta de um horário bastante avançado, alguém gostaria de fazer uma pergunta aqui para os nossos convidados? A gente tem uma pergunta aqui para os nossos convidados. ele quer lá fazer uma pergunta. Por favor, o seu nome, a sua organização e para quem você gostaria de fazer uma pergunta, ou para todos? Eu sou salvador, sou nascido de ano, e eu queria fazer um comentário em relação à Biserda. Eu tenho alguns equipamentos já rodando no Brasil, na parte do braço, para pesar a roupa. E o rapaz chega e coloca o carrinho com as roupas em cima de uma balança e vai no cupom para, faz todo o trâmite. Isso já está aplicado há uns três anos aqui no Brasil, em São Paulo. E aí, assim, hoje, a gente tem uma tecnologia muito avançada em relação a trazer coisas de fora. Mas o que falta é o relacionamento nosso e crescer mais em relação ao Brasil e crescer mais. Por exemplo, com o pessoal da Toledo. Já existe alguns equipamentos com visão e peso em relação a falar no mercado. Porém, não é o blogado, não é o grande mercado que se vende porque são estudos e equipamentos que estão rodando. Agora, o que eu pergunto é assim, toda essa tecnologia que está sendo implantada no Brasil, está vindo de fora ou está sendo feita aqui dentro? Porque a gente percebe que a maior parte das empresas que trazem tudo de fora jogam no nosso mercado brasileiro e aí a gente absorve tudo isso e não é desenvolvido aqui. São tecnologias de fora aplicadas no Brasil. Queria que comentasse um pouco sobre isso. Posso responder por alguma parte? Salvador, obrigado pela sua pergunta. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o equipamento a qual você se referiu é o colocado, tem aprovação de modelo, é produzido em série na nossa fábrica em São Bernardo. E outro ponto que você mencionou, toda essa tecnologia foi feita por nós. Aqui no Brasil, como eu disse no início, a gente tem 150 pessoas trabalhando em pesquisas de desenvolvimento. E toda essa tecnologia foi 100% desenvolvido no Brasil. E por oportuna, sendo a sua pergunta, eu faço um outro comentário, que a indústria em geral, nós que trabalhamos com tecnologia, nós que trabalhamos com inovação, a gente hoje tem uma dificuldade muito grande na retenção e contratação de talentos. Quero só compartilhar isso com vocês. A gente disputa um dinheiro que está lá já há 5 anos ou 10 anos para a Oracle, para a Microsoft, para a XP, para a Itautec. A gente está bem reivindicado com todo mundo. Então, realmente, a gente tem que reinventar toda hora as coisas que a gente faz para manter as pessoas. E com muito prazer eu vou compartilhar com vocês aqui uma coisa que talvez não seja do conhecimento. Dentro desse esforço de ter talento e de ter as pessoas fazendo esse tipo de desenvolvimento com criatividade, com inovação, a gente faz campanhas dentro da companhia para que seja um bom lugar para trabalhar. E a gente teve agora, no último sábado, um festival de música, que está já na 5ª edição, uma coisa assim. É um festival de música, a gente abre as inscrições, os músicos se apresentam, a gente monta as bandas, eles montam as bandas entre eles, a gente cede um estúdio para que eles ensaiem, e a gente faz uma festa, um bar que a gente fecha, um grupo que a gente fecha, para a balada, para utilizar essa maneira. E cada funcionário tem direito a levar dois acompanhantes, a gente dá um voucher para desgastarem dentro desse emprego, e acontece um feitice de balde sensacional de música e impressionante a quantidade de músicas que existem no grupo de pessoas. A gente aqui em São Paulo, a gente tem umas 800 pessoas, nós tivemos a inscrição, tivemos que falar, ó, já encheu. Já temos as bandas, e não dá para ter mais banda, porque nós temos tantas músicas, tanto tempo, e foi uma coisa muito interessante compartilhar, na condição de se eu compartilhar isso com vocês, que é uma iniciativa para a igreja de talentos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vila Salvador. Salvador, respondendo a sua pergunta do meu lado, eu acho que eu tentei captar aí nem qual foi o propósito da sua pergunta. Quer dizer, a gente tem que sempre contar com tecnologia que vem aqui fora, quer dizer, nada que nós temos aqui é aproveitável, dá para explorar. Infelizmente, se você precisar, nós temos aqui os maiores desenvolvedores de software que estão no Brasil, os maiores hackers do planeta estão no Brasil. Só que estão competindo com essas empresas que o nosso colega acabou de mencionar. Somado a isso, esse hacker, que é um grande gênio ou uma gênia, fala assim, poxa, eu vou ter minha própria empresa. Bom, quando eu nasci rico, eu vou pegar dinheiro. Porque temos que o pai dá uma Ferrari, vende a Ferrari e abre uma empresa de sorvete. Nem todo mundo tem a sua oportunidade. Aí fica fácil começar um negócio com alguns bilhões. e outros, vai buscar capital. Chegando no banco, você pega um milhão de reais para aumentar a empresa para desenvolver uma solução nacional, 2% ao mês de juros. Já matou as ideias. Você tem uma ideia abençoe, mas não consegue implementar. Somado a isso, você tem essas grandes corporações que dia e noite ficam pensando em como inovar. Com caixa lotada de dinheiro. Se eu precisar de dinheiro hoje, eu aperto o botão assim ó, pum, vem um milhão de euros com menos de 3% de juros ao ano. Ao ano. Então, respondendo, há uma dificuldade de captação de recursos para inovar e implementar soluções nacionais. Então, infelizmente, as soluções nacionais, não estou generalizando, mas especialmente a que você acabou de citar. Inclusive, tem uma outra que eu não posso citar o nome, porque eu não estou autorizado. Que eu conheci o CEO lá, um jovem empreendedor, mente brilhante, com todo respeito. Criou quase que um Frankenstein. Um carrinho de supermercado, mais uma balança integrada, mais uma tela aqui, mais um monte de câmera no carrinho. Foi a solução que ele conseguiu. Só que pela tradição, pelos anos, pelo cacife que nós temos, nós conseguimos simplificar o processo. Trazer mais tecnologia e de uma maneira que traga um diferencial que, no nosso caso, é a retenção das perdas. Então, é esses paradigmas que a gente sofre como brasileiro. Ter boas ideias e não ter dinheiro para implementar. E por isso é que tem muitas empresas globais, empresas estrangeiras, que acabam adentrando com essas tecnologias no nosso país. Eu mencionei a respeito do produto que você falou, que no caso de fato ele é desenvolvido aqui. Porque já houve esse questionamento anteriormente. Mas foram vocês que fizeram? Não, foram nós que fizeram. Mas a gente não tem nada contra também trazer tecnologia de fora. Desde que seja boa tecnologia, desde que seja feita com os devidos protocolos de transferência e de conhecimento. Não tem nada de errado. A gente não está sozinho no mundo e a gente tem que absorver tudo o que tem de bom no mundo. Então, nós temos parceiros na Alemanha, nós temos parceiros na Polônia, nós temos parceiros nos Estados Unidos, nós temos parceiros na Inglaterra, enfim, na Espanha, na Itália. A gente tem parceiros com os quais a gente trabalha. Mas, no caso específico dessa balança, como ninguém, sem querer te provocar, como ninguém tem mundo, a gente teve que fazer sozinho. Obrigado. Eu vou aceitar por um minuto assim. É, mas a gente já tem. Está aparecendo já aqueles desafios que a gente vê, né? Gente, agora eu estou começando a ficar preocupado com o horário, porque vocês têm compromissos, todos têm compromissos, tem gente que tem viagem. E eu queria dar uma sugestão aqui. Eu queria chamar meus colegas, Daniela Espartão e o Gerson que está lá atrás e o Marcelo do Inmetro. Vem aqui, Marcelo. Você vai fazer um acordo aqui com todos nós sobre isso tudo que a gente tratou e desse, vamos dizer, desafio que nós estamos lançando de todos juntos trabalharmos em prol da metodologia legal. Mas, antes de fazermos, inclusive, a foto oficial dessa mesa tão bacana, estou cansado de agradecer a vocês por estarem aqui com meus pés, o Bruno, o Marcelo. Eu queria, às vezes, eu tenho medo de esquecer de Araújo, o Araújo, mas eu queria fazer um agradecimento especial aqui. Nada disso que aconteceu aqui seria possível se nós não tivéssemos o apoio dessa grande entidade que é o Senai. E por isso que eu fiz questão da nossa colega Natália vir aqui, ela está representando a diretoria desse centro maravilhoso, que foi inaugurado em janeiro ou novembro. Novembro não tem, está cheirando tinta. Isso aqui está maravilhoso. Esse centro, aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer, vale a pena conhecer. que é um centro, é um instituto, é o que eu chamo de Senai de Inovação em Biotecnologia. Eu tive a oportunidade de conhecer, já não me volto aí muitas vezes, tem tecnologia que a gente não vê, não está acostumado a ver. Então, Natália, muito obrigado por deixar de você falar. Eu queria que você falasse também do prêmio que o Senai ganhou hoje, foi hoje. O prêmio que o Senai ganhou em inovação. Eu tive o prazer, em alguns anos atrás, quando eu ainda trabalhava no Senai, antes de 2014, de trabalhar com as inovações feitas pelos alunos, pelos professores. e agora eu estou vendo que ele deu frutos. Então, eu vou passar a palavra para você, Natália. Muito obrigado. O nome da Revenção e de todo esse pessoal aqui que está vindo e longe, que você leve os nossos agradecimentos, o nosso abraço a todos os diretores que contribuíram para essa realização. Bom, gente, obrigada. Eu que agradeço ao professor Celso ter trazido todo esse evento, esse encontro de mentes aqui, brilhantes. Tenho certeza que cada um tem a sua contribuição e fizeram muito bem isso aqui nessa mesa redonda e nas outras todas. Eu sou a coordenadora técnica aqui da Unidade, estou aqui representando a direção. E só tenho a agradecer o evento e quem não teve a oportunidade de dar uma volta aqui na Unidade, convido vocês. Eu vou ficar aqui até as três e meia, então quem se interessar aí podem me acionar para a gente poder dar uma volta. Mas, como o professor disse, nós somos uma instituição não só de ensino, que eu acho que tenho certeza que em metrologia todo mundo conhece o Senai. Muitos aqui devem ter sido formados pelo Senai, inclusive. Nós temos realmente uma área diferente dentro do Senai, em biotecnologia. Nós somos a primeira unidade de uma área nova no Senai. Vamos fazer um ano agora, dia 20 de novembro, de inauguração. E eu acho que é isso. A discussão aqui em cima da metrologia legal, eu tenho certeza que vocês vão levar isso aí em frente. E o prêmio que o professor estava falando, a gente entregou hoje um Grand Prix de Inovação. O Senai Nacional se mobiliza numa disputa de equipes de inovação. E os nossos alunos competiram com 1.700 equipes do Brasil todo. E nós ganhamos em primeiro lugar na categoria de alunos e alunos. Acho que é isso, pessoal. Quem quiser contar com o Senai, tenho certeza que todos aqui já sabem disso, mas estamos aí à disposição. Não só com o Instituto, mas com a nossa parte de educação também. Natália, muito obrigado. Natália, muito obrigado. Obrigado, senhor. Agradeço a todos. Obrigado. O Senai faz parte das nossas vidas aqui, faz parte durante muitos anos. Mas, gente, vamos aproximar a aula. Eu esqueci de chamar vocês. Vamos todos aqui. Eu queria, na presença de todos, agradecer a todos vocês que estiveram presentes ao nosso Metro Legal 2022 e já lançando, se os meus colegas me ajudarem nesse eco, lançando no 2023. Nós não sabemos ainda, mas nós já temos o contato de todos vocês e, em breve, vocês terão notícias do nosso próximo Metro Legal. Eu acho que vale a pena. O que vocês acham? Quem gostou do Metro Legal 2022? Foi bom? Podemos continuar? Então, com a ajuda de todos, e mais uma vez, os meus agradecimentos ao Felipe Marujo, ao Alenço Freire, 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 ao Alenço Freire e ao Alenço Freire. Ainda a equipe da Remesco que está lá, nos bastidores. Maria Patrícia, a senhora Patrícia, a gente não tem pico, não tem uma oratória ali. Então, meu gente, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero fazer uma foto para o Marcelo, desse Marcelo. Eu quero fazer uma foto desse momento em que nós é histórico. E alinharmos aqui, estamos todos juntos aqui, para que a gente possa celebrar essas decisões. Nós vamos fazer uma espécie de um documento, como fizemos no ano passado, não é, Gerson? Uma carta aberta da mitologia alenhal, ou em meta, com algumas dessas decisões que nós ficamos aqui. Mas eu acho que, antes de tudo, nós vamos encaminhar um pedido de conselho. E a carta aberta, a gente quer dar uma posturada com a sua contribuição, assim. Para que a gente inclua ali alguns itens importantes, para que a gente possa ter trabalho. Temos um CML, temos um CT de permissionários, temos uma declaração de conformidade. e tem muita coisa sendo trabalhado. E eu... Não é isso. Eu vou pedir que vocês me ajudem, porque eu não estou muito bom nesse negócio de políticas. Mas eu acho que, com a ajuda de todos, e nem vocês que fazem parte do CML, eu entendo que aqui é um trabalho coletivo. Imagina, a gente não solta aqui também, eu estou vendo se acertando, esqueci de deixar uma desculpa. Não sei se a gente merece tanta atenção como nós tivermos nesse método de 2022. Então, eu peço a vocês uma salva de palmas para todos. Aplausos. 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 Cabe todo mundo aí agora? Aplausos. Gente, aqui está o comitê que vai trabalhar para esses avanços de costas. Muito obrigado, gente, e até o próximo evento, se Deus quiser. Já encerramos, então, fortemente a todos e bons anos.